Tô chegando na escola como sempre atrasado Quando entro em sala a professora olha de lado E ela logo pergunta o que aconteceu Eu respondo pra ela meu carro furou o pneu Mas a bruxa sabe que é puro caô Pois carro eu não tenho Logo o bicho pegou e ela partiu pro diário Meteu um zero antecipado e perguntou como eu tirava Dez na prova e num ditado Quem não cola, não sai da escola E quem não cola, quem não cola Não sai da escola, e quem não cola Quando faltam alguns minutos para a hora do recreio A barriga da galera rouca o tempo inteiro Pois o rango hoje está forte, o rango hoje está legal Vamos todos comer, repulho, ovo e mingau Mas a professora me prendeu dentro de sala Cheguei no refeitório, já não tinha mais nada Então eu saquei que ela só quer me atrasar Porque na prova eu sou terror Tiro dez sem estudar Quem não cola, não sai da escola, e quem não cola Quem não cola, não sai da escola, e quem não cola Em moral e cívica, sou fera do momento Em geografia, eu arrebento Na matemática, eu sou o tal E até voindo bem, em história geral Essa professora, não é normal Ela é a primeira que eu vejo Que quer ver o aluno mal Ela quer saber, como tiro dez inglês Se eu mal sei falar o português Quem não cola, não sai da escola, e quem não cola Quem não cola, não sai da escola, e quem não cola Eu estou é revoltado, de sempre acordar Todo dia cedo, em ônibus cheio Pegar e ainda chegar no colégio E ter que aturar uma professora maluca Que não quer me adiantar Mas eu sou duro na queda Meu caderno em branco está O ano inteiro, ela vai ter que me aturar Estou matando ela de raiva Só pra contrariar Pois sei que no fim do ano Vou passar sem estudar Quem não cola, não sai da escola, e quem não cola Quem não cola, não sai da escola, e quem não cola Quem não cola, não sai da escola, e quem não cola